E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Everton E hoje estamos aqui pra mais um vídeo de Minecraft E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um sistema de contagem, tá galera? Esse sistema aqui eu não vi, tá? Em nenhum lugar Eu que fiz mesmo, eu que inventei com anos de experiência de Minecraft Eu que inventei esse sistema Então, vocês vão precisar desses blocos aqui Pistão grudento Observador Repetidor de rex tone E o que mais? Pera aí, que eu tô tentando lembrar, galera Porque é um pouquinho difícil esse sistema Aí vocês vão usar o que o comando É... Give A Command Block Mas se você estiver com um amigo, galera, só escreve Arroba esse Assim, aí a gente vai pegar o bloco de comando Aí galera, se você quiser fazer um sistema básico aqui É o seguinte, a gente vai fazer assim Vou fazer aqui o sistema Aí isso aqui vai ser o botão Que você vai apertar pra começar a contagem de agressivo Você vai fazer aqui uns... Quatro blocos aqui Aí você vai começar a subir, ó Três blocos Você vai colocar aqui Um rex tone Um repetidor E o resto é só subindo Só subindo Entendeu? Você vai fazer... É porque você vai ter que fazer uma torre aqui Galera, você vai pegar um aldeão Qualquer bloco Qualquer bicho Não, pode ser um zumbi Pode ser um esqueleto Tá? Não uma aranha, tá? É só esses três aí Um creeper Não, mas o creeper pode explodir o negócio Tá? Então vai fazer o seguinte Vai fazer aqui O negócio Aí quando a dito acabar aqui, ó Você coloca aqui um repetidor Porque ele vai... Ele coloca mais alcance Assim no sistema de agressivo Aí você vai virar Tá? Aqui pronto Virar É pronto Você vai colocar aqui um... Um... Como se diz? Um pistão Tá? Dois pistões aqui Que é o tamanho do filtro Aí você vai fazer aqui um... Um... Como se diz? Não, não sei Você vai fazer aqui um... Quadrado Meio que um portal Só que com dois blocos E um de altura ainda Aí você vai fazer um buraco bem aqui Lá? Vai fazer um buraco bem aqui Aí aqui você vai colocar... Encher tudo Porque o village, galera Ele não vai se destacar no buraco Porque ele não é burro Aqui, ó Você vai colocar ele aqui E ele não vai se destacar no buraco Então não precisa... Não se preocupe em fechar lá o buraco Porque ele não... Só se alguém empurrar ele, né? Que vai ser o pistão que vai empurrar ele Por isso que tem lógica aqui Que eu fiquei com uma dúvida aqui, né? É pronto Aqui você vai deixar um buraquinho Pra ver, né? Qual o problema Se ele não cair Tá? Aí, galera Você coloca o altura que você quiser, tá? Eu recomendo uma altura que mate o village Porque... Aí... Ele não vai ficar ativando o sistema várias vezes Aí não vai dar problema Aí... Quando ele cair aqui, galera Você vai colocar o comando de bloco aqui Tá? Só que pra ele cair, né? Aí você já atira o botão Porque você já usou o botão ali no começo Pra ativar a conta de regressão Vai pegar qualquer placa de pressão Mas antes de você colocar a placa de pressão Em cima do comando de bloco Você vai colocar esse seguinte comando aqui Baitito A Que vai... Esse A aqui, galera Vai aparecer pra todo mundo, tá? Isso aqui vai aparecer pra todo mundo O S é só pra você O título só vai aparecer pra você O R é o jogador aleatório Com R é o jogador aleatório Mas eu recomendo com A pra todo mundo, tá? Até se você estiver jogando sozinho Aí pronto Você colocou o comando assim Aí você coloca a imagem que fica na tela, né? Como vai ser um sistema de contagem regressiva Eu vou colocar 3 Pronto Aí você vai agachar Colocar a placa aqui É aqui, ó Mas ainda não vai derrubar o village, tá? A gente vai primeiro ficar aqui em cima Pra ver se funciona Vamos ver se funciona Ficar 3 aqui na tela Aí pronto A gente vai fazer aqui um sistema Puxando aqui, tá? Fazer 2 Do redstone O resto é só repetidor O repetidor vem pra cá Aí você coloca outro aqui Vem pra cá Outro aqui Vai pra cá Tá? Porque é pra fazer um segundo, entendeu, galera? Um segundo Entendeu? Não, não precisa Não precisa colocar redstone Só quando for virar, entendeu? Você coloca aqui Aqui Ok, galera? Esse repetidor de redstone Ele demora um pouco, entendeu? Tipo, demora um segundo Pra ele conseguir reativar E pronto Você vai colocando Colocando Pronto Isso é tecnicamente um segundo Aí Vai ativar aqui Coloca aqui um bloco E pronto Coloca o redstone aqui Pode colocar em cima no bloco de redstone Mas antes de você colocar, né? Vai tirar o ovo aqui Vai colocar aqui, né? O mesmo comando de lá Só que com o título diferente, né? Título Aí pronto Você vai colocar 2, né? Que é o 3, 2, 1 Pronto É aqui Aí o próximo, galera Que vai ser bem simples Você vai colocar 2 redstone Tá? 1 repetidor Não 1 redstone 1 repetidor 2 redstone Aí você vai subir Subir que nem eu fiz ali Só que não tão alto, tá, galera? Uma altura considerada Assim Pronto 5 5 degraus já tá bom Aí pronto Você puxa aqui Pronto Aqui você vai colocar o pistão aderente Que é o pistão com gosma Aí pronto Você vai deixar qualquer bloco Da sua preferência aqui E vai tampar Tá bom Aí aqui, ó Você vai colocar o observador A um bloco Aqui, ó Aqui A um bloco Desse bloco aqui Que está Só que pra o É... Pro observador funcionar, galera Você não coloca ele assim, ó Porque senão não vai funcionar Entendeu? Você vai colocar ele assim Você vai cavar pra baixo E colocar ele assim Aí eu tô presa, né? Meu Deus Pronto Vai ser tecnicamente assim Aqui, galera Na parte de baixo Onde vai ficar a bolinha A bolinha vermelha Ela vai ficar na parte de baixo E Você vai colocar a redstone Debaixo dela Puxando Pro comando de bloco Aqui Vai estar o comando Título A Título Título É pronto Aí você vai fazer o seguinte Se você quer colocar o vai Você puxa aqui Aí vai ativar aqui Um pistão Não, brincadeira Você vai ter Infelizmente, galera Você vai ter que colocar o 1 E vai Não Peraí, eu tinha uma ideia Eu tinha uma ideia Pra o sistema ficar maior Se você quiser Se você quiser Só 3, 2, 1 Pronto Só 3, 2, 1 É assim, entendeu? Não Aí vai ser menos Então vamos testar aqui 3, 2, 1 Vai 3 2, 1 É Só que o 1 ficou muito rápido, galera Então Como o 1 ficou muito rápido É assim mesmo É rápido É rápido mesmo Tipo, eu deveria Mano, deixa eu me guiar Puxar aqui Aí vai pro lado Não sai quem entra Vai pro lado Vai pro lado Vai pro lado Vai pro lado Aí você vai pra cá Pra cá Pra cá Aqui 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 É pronto Você já puxa, entendeu? Acho que vai fazer um segundo isso, galera E pronto Ó Sucesso Não, mano Aí pronto 3, 2, 1 E pronto É assim, entendeu? 1, galera Vai ficar duas vezes Mas se você quiser Só uma vez Você coloca o Pistão Normal Pistão normal Entendeu? Mas se você Quiser É É um pistão normal Na verdade, galera Tira aquele lá Pronto Vai ficar assim Mas aí, galera Se você quiser Colocar o vai No final Você vai fazer De novo Isso aqui, ó Vai puxar Pra cima Mas antes Você puxar pra cima Você vai fazer isso aqui Coloca aqui Coloca aqui Aí coloca pra cá Coloca pra cá Coloca pra cá Aqui 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 Que nem eu faço, entendeu? Aí pronto Vou colocar aqui o bloco Você vai subir aqui já Pronto Três aqui Cinco degraus De novo Cinco degraus Pronto Coloca aqui Aí aqui, galera Você vai colocar O mesmo lá do começo Aqui, ó Lá aqui Só que aí De novo Entendeu? O mesmo do village Aí ele Outro village Vai cair Aí é só sucesso, mano O seu Seu sistema de contagem Já tá feito aí, mano Mano Eu que inventei, tá galera 100% meu Não 100% É 99 98% meu Porque Esse comando ali Title, né Vai aparecer na tela Não é meu Não é meu, tá? Eu vi em outro canal Mas todo o comando Aqui que eu fiz Todos os sistemas Foi tudo meu Tudo meu Tipo, esse negócio aqui Que eu tô fazendo É tudo meu Pronto Aí você vai colocar A mesma coisa do começo Aqui Título 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 Vai Pronto Vou colocar a placa aqui E só sucesso Mano, qualquer dúvida Galera Fala aí nos comentários Se não deu certo Se não funcionou Fala aí nos comentários Mano Só isso Aí aqui, ó Pra gente ver Que deu certo mesmo Ó Você vai apertar o botão Três Dois Um Vai Mano Isso ficou legal, né galera Então, mano Deixa o seu like aí, galera Que demorou um pouquinho Pra eu Planejar tudo isso aqui Mano Espero que vocês tenham gostado Mano Qualquer dúvida Fala aí nos comentários, cara Se quiser Participar da minha gangue, galera Só fala aí nos comentários também Falou Tchau 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 Tchau